Ping Pong Bé Bé Pim Ah, eu dormi bem! Oi amigos, ontem foi dia das bruxas Então eu saí pra pegar doces com a minha família Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje Minha nossa! Vocês me assustaram, o dia das bruxas foi ontem Por favor, parem agora Mamãe, papai, o que estão fazendo? Foge, foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade Preciso pedir ajuda Ping Pong, por favor, ajuda! Minha família virou zumbi! Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar Eu tenho quatro comprimidos Vou enviá-los para você Irei mandar assim que eu conseguir Tome cuidado Tá bom, obrigado, Ping Pong Ah, é o remédio que o Ping Pong mandou Eu preciso dar isso pra minha família pra que eles possam voltar ao normal Amigos, podem me ajudar? Mamãe, mamãe, mamãe Eu tô com muito medo O lugar favorito da mamãe é o quarto Então vou procurá-la por aqui Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Ah, uma cauda rosa! É a mamãe? Não me toque! Ah, até a sereia virou um zumbi Vamos procurar pela mamãe de novo Ah, eu vejo uma cauda rosa aqui também Mamãe? Mamãe, por favor, saia dessa Aqui, toma um remédio Ah, Brooklyn? O que aconteceu? Ah, o que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi Você só voltou ao normal graças a esse remédio Ai, obrigada, Brooklyn Vamos resgatar os outros membros da nossa família Hmm, Brooklyn, vou dar uma olhada no banheiro Se você achar os outros membros da família, me chama, tá bom? Tá bom, mamãe Hum, agora onde o papai pode estar? Papai? Amigos, acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar Vamos procurá-lo juntos Você já viu o papai tubarão de calda azul? Papai, você já viu o papai tubarão de calda azul? Papai, você está aqui? Fome, fome Fome, fome Como é isso? Ah, ah, ah Nossa, isso me assustou Mas onde está o papai? Ah, eu achei ele Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn Para trás Brooklyn, jogue o remédio Querido, consegue me ouvir? Ah, eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi O Brooklyn nos salvou com um remédio Minha nossa Muito obrigado, Brooklyn É graças ao remédio que o Pinkfong me deu Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar Ah, acho que alguém está indo lá fora Acho que é a vovó e o vovô tubarão Rápido, vamos segui-los Vovó! Vovô! Ah, para onde é que eles foram? Ah, vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras Amigos, por favor, nos ajudem Nos avisem se virem a vovó tubarão Você já viu a vovó tubarão De cauda laranja Você já viu a vovó tubarão De cauda laranja Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui Então, e quanto aqui? Aqui não Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio Ai, minha cabeça Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi E o Brooklyn nos salvou Ai, nossa Obrigada, Brooklyn Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó! Nós vamos ver Por favor, fique aqui Não, eu vou achar o vovó tubarão Brooklyn, venha comigo Ok, vovó Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão E fazer ele voltar ao normal Ok, vamos procurar por ele Você já viu o vovó tubarão De cauda verde Você já viu o vovó tubarão De cauda verde Vovó, você está aqui? Hum, como ousa bater na minha porta? Ah, este velho Capitão Gancho mau Continua malvado como sempre Ah, eu acho que é o vovó Ah, onde? Por aqui? Vovó, por favor, saia dessa Brooklyn, jogue o remédio Ok Ah, essa não Eu joguei muito longe Brooklyn Mamãe, papai O que eu faço? Eu perdi o remédio Ah, essa não Hum, acho que devemos acalmar O vovó tubarão primeiro Sai dessa, vovó Somos nós A família tubarão Ah, essa não O meu vovó O que eu faço? Ah é? Isso mesmo Vovó tubarão Por favor, tome isso Vovó Vovó? Por que você não nos reconheceu? Ah, me desculpem Todos estão bem? Sim Estamos todos bem A propósito O Pinkfong achou bastante remédio Sim Rapidamente achei o remédio Para ajudar os meus amigos do mar Muito obrigada Pinkfong Vamos ajudar todos Os nossos amigos do mar? Sim Isso parece ótimo Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no três Um Dois Três Todo mundo voltou ao normal Estão feliz que todos estão de volta seguros Todos vocês passaram por muita coisa Vamos para casa descansar e comer algo delicioso Isso parece ótimo Amigos, vocês se esforçaram muito hoje Vamos entrar e descansar um pouco Bebê tubarão Bebê tubarão Tia das bruxas Bebê tubarão Mamãe tubarão Tia das bruxas Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Tia das bruxas Papai tubarão Vovó tubarão Tia das bruxas Vovó tubarão Vovó tubarão Tia das bruxas Tia das bruxas Vovó tubarão Tia das bruxas Tia das bruxas Tia das bruxas Zumba Tia das bruxas Tubarões, tubarões, tubarões Subes, tubarões, estão dançando pelo mar Subes, tubarões, tubarões, tubarões Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Quando o relógio bate as três As caveiras pisam nos pés Quando o relógio bate as quatro As caveiras tiram os sapatos Quando o relógio bate as cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Quando o relógio bate as seis As caveiras sobem numa vaga Uhul, uhul, uhul! O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as set As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as oito As caveiras comem um molo delicioso Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às nove As caveiras brincam na neve Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às dez As caveiras dançam loucamente Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às onze As caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze As caveiras vêm do tempo acabando Quando o relógio bate a uma As caveiras voltam pra tumba Tchumbalaka, tchumbalaka, tchumbala Tchumbalaka, tchumbalaka, tchumbala Tchumbalaka, tchumbala Tchumbalaka, tchumbalaka, tchumbala Tchumbala-la-la-la-la Oi amigos, estou fantasiado de tubarão zumbi pro dia das bruxas O que vocês acharam? Vamos lá ver nossos amigos do dia das bruxas Oi Brooklyn, bem na hora, pode tomar conta desse bebê por um tempinho? Eu preciso cuidar de um assunto urgente na cidade aqui ao lado Oi ônibus tubarão, entendi, pode deixar, dirija com cuidado Olá bebezinho, você é mais novo que eu, que bom te conhecer Não chore, mãe, o que eu faço? Aham, vou cantar a música do Achei Você Bebê, tubarão, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou Achei você! Uau, o bebê parou de chorar Bebezinho, vamos dar um passeio juntos Eu sou o vampiro mais assustador do mundo Aham, o bebê deve ter ficado com medo O que eu faço? Já sei! Vampiro, pode cantar a música do Achei Você pro bebê? Vampiro assustador, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou Achei você! Bebezinho, você deve estar com fome Vou preparar sua mamadeira Vamos preparar a mamadeira do bebê? O bebê estava com fome Obrigado, vampiro Vamos até outro lugar Eu gosto do assustador dia das bruxas Não chore, bebezinho Bruxa, pode cantar a música do Achei Você pro bebê? Bruxa, gargalhante, onde está? Bruxa, gargalhante, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Achei você! Eca, que fedor! Acho que precisa trocar a fralda, bebezinho A fralda suja vai para o lixo A fralda suja vai para o lixo Você precisa dobrar a fralda limpa e colocar no bebê Obrigado, bruxa Temos que ir agora Vamos lá, bebezinho Vamos à família de tubarões zumbis O que você acha, medonho, né? Um bebê? Ah, o ônibus tubarão me pediu pra cuidar do bebezinho Ah, não chore, bebezinho Vamos cantar a música do Achei Você Tubarão zumbi, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Brrrr! Achei você! Ah, tão fofo! Ah, olá! Obrigado a todos por cuidarem tão bem do bebê Nós vamos pra casa agora Tchau! Venham nos visitar! Oi, amigos! Se estiverem doentes, vamos deixá-los fortes de novo Esse é o hospital do bebê tubarão Doutor, por favor, nos ajude! Ah, são monstros do dia das bruxas Eles dão medo Mas temos que ter coragem para cuidar deles Primeiro paciente vampiro Primeiro paciente vampiro, pode entrar Onde é que dói o que te traz aqui? Algo duro quebrou meu dente Parece que suas presas quebraram Não dá pra mastigar Dói demais Por favor, me ajude para eu poder beber sangue Sangue? Eu vou cuidar de você já Vou tirar um raio-x pra ver se suas presas estão quebradas Lá vou eu Oh, não! Suas presas estão totalmente quebradas É perigoso deixar elas assim Amigos, vamos arrancar as presas quebradas Prontinho! Agora vou colocar presas novas Sou um vampiro assustador Então elas precisam ser bem pontudas Uau! Suas presas novas ficaram ótimas! Vampiro duro duro Você tem duro duro Presas novas duro duro Já acabou! Doutor? Enfermeiro? Aceitam tomar uma xícara de sangue quente comigo? Não, não precisa Onde é que dói? O que te traz aqui? Eu acabei dançando demais Que estranho Crec, crec, seus ossos estão fraquinhos Mas quero dançar Me ajude Não! É uma emergência! Vamos para a sala de tratamento! Agora, um por um Vamos colocar esses ossos de volta no lugar Esse aqui parece uma gaiola Isso mesmo! É a costela! Esse redondo parece o osso do quadril Legal! Eba! A cabeça também! Ótimo trabalho! Vamos deixar o outro pé igual Está fazendo isso direito, doutor? Você me assustou! Esse não é o pé, é a mão Eu me enganei A mão fica na ponta do braço Se eu colocar isso no pé Prontinho! Crack, crec, crec, agora os ossos se mexem Esteleto, duro, duro, duro Você está, duro, duro, duro Bem forte, duro, duro, duro Já acabou! Agora você pode se divertir dançando de novo Obrigado! Obrigado! Próximo paciente! Ahn? Lobisomem? Onde é que dói? O que te traz aqui? Bati a cabeça em um calho pontudo Ai! Isso dói! Au! Parece que você se machucou na cabeça Está doendo muito Por favor, me ajude Au! Por favor, fique calmo Deve doer muito Vamos cuidar rápido dele Precisamos tirar as ceias de aranha primeiro Você devia estar sentindo muita dor Vou limpar seu machucado pra não piorar Isso pode arder um pouco Au! Prontinho! Hum! Acho que vai precisar de quatro pontos Aguenta firme Vai acabar logo Um Dois Três Quatro Ufa! Os pontos ficaram ótimos Vou fazer um curativo agora Agora que coloquei um curativo no machucado Já acabou Você foi ótimo, Sr. Lobisomem Lobisomem Duru, du, 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 du Não vai mais Duru, du, du, du Sentido Duru, du, du, du Já acabou Muito obrigado De nada Onde é que dói? O que te traz aqui? Espirrou poção mágica no meu rosto Tem uma espinha no seu rosto Espinha, espinha, dói demais Isso dói Aguenta firme só um pouco Vou dar uma olhadinha Amigos, vamos espremer a espinha Primeiro, pegue a ponta afiada e fure Fure! Pronto! Agora vamos espremer a espinha até essa poção ruim sair Um Dois Prontinho Vamos passar uma pomada pra não deixar cicatriz Uau! Sua pele está ótima de novo Bruxa, du, 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 du Sua espinha, du, 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 du Já sumiu, du, 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 du Já acabou! Uhuhu! Muito, muito obrigada Vou te dar um presente É meu precioso olho de morcego Obrigado Eu tenho que ir agora Uhuhu! Pessoal, tomem cuidado no caminho pra casa Muito, muito obrigado Hoje foi um ótimo dia Tudo graças a vocês, amigos Vamos ajudar nossos amigos de novo da próxima vez Oi, amigos Hoje é dia das bruxas Viramos tubarões zumbis assustadores Medonho, né? Achei vocês Estou fazendo sopa de dia das bruxas E preciso de barbatanas de tubarão Desculpa, mas vou precisar das suas Quê? Não! Não! Não preciso das barbatanas do pequenino Já posso voltar para o meu castelo Mamãe, papai, vovô, vovô Já chega Vou até o castelo da bruxa Para resgatar minha família Amigos, podem me ajudar? Então vamos para o castelo da bruxa Seu pestinha Se continuar me incomodando Também vou te pegar Não tem escolha Se não usar uma magia especial Onde eu tô? Amigos, prestem atenção Ah, um esqueleto! Quer passar por aqui? Eu deixo você atravessar a ponte Se virar um esqueleto que nem a gente Mas vai ser muito difícil Amigos, temos que nos transformar em um ônibus esqueleto Para atravessar a ponte Qual desses é um esqueleto? Vamos adivinhar juntos Uma cara redonda e dentes quadrados Isso é um esqueleto? Esse é um ônibus coelho Os esqueletos estão tentando nos pegar Rápido, temos que nos transformar em um ônibus esqueleto Já sei O esqueleto dos ossos que chacoalham Esse daqui O ônibus esqueleto faz cre creque Faz creque creque O ônibus faz creque creque Ah, 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 ah No dia das bruxas Ah, 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 ah Não acredito que eles passaram pelo penhasco dos esqueletos! Você não vai me pegar dessa vez! Quê? Isso é lava? É tão quente que derrete rochas! Mas, não consigo ir em frente por causa da lava quente! Amigos, o que eu faço? Olá, amigos fofinhos! Se conseguirem ficar parecidos comigo, vão poder passar voando pela lava! Amigos, se nos transformarmos em ônibus vampiro, vamos poder voar! Vai dar pra passar pela lava sem perigo! Ah, está piscando! Essa deve ser a resposta! Ah, não! Nós viramos um ônibus-aranha! Tem oito pernas! Acho que a lava quente vai queimar essas pernas! Vamos transformar de novo! Eu achei! Vamos virar um vampiro e voar! O ônibus vampiro bate as asas, bate as asas! O ônibus bate as asas, no dia das bruxas! O ônibus bate as asas, bate as asas! Ah, zumbis! Se os zumbis me pegarem, não vou conseguir chegar no castelo! Já sei! Se nos transformarmos em zumbis, eles não vão nos atacar! Porque zumbis não mordem uns aos outros! Amigos, vamos nos transformar em um ônibus-zumbi e sair daqui! Os zumbis estão nos atacando por trás! Ah, será que é esse? Ah! 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 É um ônibus-dinossauro assustador! Dinossauros também dão medo, mas não dá pra enganar os zumbis! Vamos procurar um ônibus-zumbi mais uma vez! Ah, achei! Um zumbi-medonho! O ônibus-zumbi é medonho, é medonho! O ônibus é medonho no dia das bruxas! Finalmente chegamos no castelo da bruxa! Cadê a mamãe e o papai? Mamãe! Papai! Cuidado, bebê tubarão! Se fizer muito barulho, vai acabar se metendo em crenca! Que tal se transformar em fantasma como eu e passar de fininho pela bruxa? Sua família está presa na sala no final desse corredor! Ah, sério? Ouviram isso, amigos? Vamos nos transformar em ônibus fantasma e passar de fininho! Minha família está presa no final desse corredor, né? Vamos nos transformar em ônibus fantasma e passar de fininho! É redondo que nem os fantasmas que nós vimos! É esse? Que barulhera é essa? Quem está aí? Rápido! Vamos nos transformar em outro ônibus! São só fantasmas! Hum! Hi-hi-ha! 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 O ônibus fantasma voa quietinho! Hi-hi-hi! Hi-hi-hi! Quietinho! Hi-hi-hi-hi! O ônibus fantasma voa quietinho! No dia das bruxas! Hi-hi-hi-hi-ha! Hi-hi-hi-hi-hi-hi! Bebê-tubarão! Papai! Vovó! Vou resgatar vocês! Amigos, graças a vocês minha família está segura! Muito obrigado! Muito obrigado! Oi, amigos! Hoje é o sinistro dia das bruxas! O bebê-tubarão achou esse espelho enorme! Vamos dar uma olhada! Ah! Não é o bebê-tubarão amarelo no espelho! É um bebê-tubarão fantasma! Ah! O bebê-tubarão fantasma saiu do espelho! Ah! Vamos fugir, bebê-tubarão! Ah! O bebê-tubarão fantasma nos deu alguns presentes! Amigos, vamos abri-los juntos? Vamos começar com esse aqui! O bebê-tubarão se transformou em um bruxo! Uau! Uma vassoura! Vamos voar nessa vassoura! Bruxo tubarão duduru duduru Bruxo tubarão duduru duduru Bruxo tubarão duduru duduru Bruxo tubarão Está zombando de mim? Não tente zombar de mim de novo! Você quer abrir a próxima caixa? Vamos nessa! Dessa vez, o bebê-tubarão se transformou em um esqueleto! Você gostou? Esqueleto tubarão duduru duduru Esqueleto tubarão duduru Esqueleto tubarão duduru Esqueleto tubarão Ah! Outro esqueleto tubarão! Prazer em conhecê-lo! Uau! Um esqueleto tubarão delicioso! Ah! Socorro! Ufa! Isso foi muito assustador! Fico feliz que você esteja bem! Ah! Você quer abrir a terceira caixa? Tem certeza, bebê-tubarão? Uau! Um vampiro tubarão com dentes afiados! Olha que capa chique! Vampiro tubarão duduru duduru Vampiro tubarão duduru duduru Vampiro tubarão duduru duduru Vampiro tubarão Uau! Esse deve ser o castelo do vampiro! Ho 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 ho! É bom te ver, bebê tubarão! Você gostaria de entrar e jantar comigo? Ah! É um pouco assustador! Não, obrigada, senhor vampiro! Tudo bem! Não! Não vou aceitar um não como resposta! Vamos! Ah, não! Por favor, solte o bebê tubarão! Ai! Parado aí, bebê tubarão! Bebê tubarão! Uau! Muito bem, bebê tubarão! Foi muito esperto e corajoso você ter usado os seus dentes! Você realmente assustou o senhor vampiro! Hum... Mas... Pra onde a quarta caixa foi? Ah? O que é isso? Ah! Um monte de zumbis! Corre, bebê tubarão! Essa não! Não! O bebê tubarão virou um zumbi! Está tudo bem? Zumbi tubarão, duduru-duduru, zumbi tubarão, duduru-duduru, zumbi tubarão, duduru-duduru, zumbi tubarão! Bruxo tubarão, esqueleto tubarão, vampiro tubarão, zumbi tubarão! Quem é o mais assustador? Bebê tubarão fantasma, você voltou! Está tudo bem? Uau! O bebê tubarão voltou ao normal! Que alívio! Feliz dia das bruxas! Eu sou o motorista desse ônibus de dia das bruxas! Segurem firme! As rodas do ônibus giram e giram, giram e giram, giram e giram! As rodas do ônibus giram e giram, no dia das bruxas! Ônibus vampiro de estou com fome, estou com fome! Estou com fome! Ônibus vampiro de estou com fome, no dia das bruxas! Oi, pessoal! Ônibus fantasma esconde, 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 esconde! O ônibus fantasma esconde, 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 no dia das bruxas! Ônibus tubarão faz turududu, turududu, turududu! Ônibus tubarão faz turududu, no dia das bruxas! Feliz dia das bruxas! Feliz dia das bruxas! Papai! Papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vou bem, obrigado! Vamos fugir! Vamos fugir! Mamãe! Mamãe! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vou bem, obrigada! Vamos fugir! Vamos fugir! Ufa! Todos a salvo! Eu já te contei Que em todo o dia das bruxas Tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate as três As caveiras pisam nos pés Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate as quatro As caveiras tiram os sapatos Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate a cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Quando o relógio bate a sete As caveiras sobem numa vaga Uhul! O quê? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Quando o relógio bate a sete As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Quando o relógio bate às oito As caveiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Quando o relógio bate às nove As caveiras brincam na neve Quando o relógio bate às nove As caveiras dançam loucamente Quando o relógio bate às onze As caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze As caveiras vêm do tempo acabando Quando o relógio bate às doze As caveiras voltam pra tumba Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Chumbala, chumbalá Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe Quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Querido, leve essa cesta para vovó Sim, mamãe As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar O sirim na rocha Pinça, 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 pinça Pinça, pinça, pinça O sirim na rocha Pinça, pinça Por todo o mar Eles me assustam A enguinha no escuro Pisca e pisca, 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 pisca A enguinha no escuro Pisca e pisca Por todo o mar Palaneia com sua boca Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha a baleia com sua boca Abre e fecha por todo o mar O tubarão faz durududu Durududu, durududu O tubarão faz durududu Por todo o mar Oh, meu netinho! Vem aqui! Olha, eu sou o Lu Luzando como eu paro Fiz pra você Ser uns bolinhos de ostra Parecem doce Se vou comer um Mas os soluços Não param Olha, eu sou o Lu Luzando como eu paro Tente ficar De cabeça pra baixo Parece legal Gal, gal, eu vou tentar Mas os soluços Não param Tente prender Ver a respiração E conte até dez Um, dois, três Não! E se beber Ver um copo de suco Oh, oh! Oh, oh! Bu! Que susto! E os soluços Finalmente pararam Me ajuda! Um, um, número um Quem vai cantar? Um bebê tubarão Canta Duru, du, 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 du Du, 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 du Dois, dois Número dois Quem vai cantar? Duas bebês Baleias Cantam Duru, du, du, du Du, 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 du Três, três Número três Quem vai cantar? Três tartaruguinhas Cantam Duru, du, du, du Du, 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 du Quatro, quatro Número quatro Quem vai cantar? Quatro bebês As raias cantam Duru, du, du, du Duru, du, du Cinco, cinco Número cinco Quem vai cantar? Cinco bebês Ostras Cantam Duru, du, du, du Um, dois, três Quatro, cinco Temos um problema Vamos nessa Iu, iu Gentis policiais Por favor ajudem os animais marinhos Ai, eles estão enrolados Não briguem, somos amigos Iu, iu Super gentis Policiais Corajosos policiais Podem ajudar o meu amigo Ai, ele ficou preso Não se preocupe, meu amigo Iu, iu Super corajosos Policiais Duru, du, du, du Tu, du, du, du Uau! É a família D dos tubarões! Bebê, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê, tubarão, 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 tubarão! Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe, tubarão, 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 tubarão! Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Eles vão renovar os votos de casamento Uau, que legal! Vai ser lindo! Vai ser muito lindo mesmo! Querida noiva, noiva tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Minha velha noiva, noiva tubarão Você é linda, a primeira e única Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Querido noivo, noivo tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Meu velho noivo, noivo tubarão Você é maravilhoso, meu primeiro e único Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Divirtam-se! Pessoal Vamos dizer... Olá com o bebê tubarão Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Diga olá com um sorrisão Olá, bom dia! Olá, senhor tartaruga! Olá, bebê tubarão! Bom dia, pequenas ostras Bom dia, pequenas ostras Oi, como vai? Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Diga olá com um sorrisão Olá, bom dia! Olá, bom dia! Como vai? Eu estou muito bem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda Olá, bebê tubarão, turu-tú, turu-tú-tú Olá, amigos do oceano, turu-tú-tú-tú Turu-tú-tú-tú, turu-tú-tú Turu-tú-tú-tú-tú-tú-tú Ei, querida mamãe Turu-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú Ei, querida mamãe Abraça o seu doce marido Querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Querida mamãe tubarão Faça pães com o gentil vovô Querida mamãe tubarão Turu-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú Ei, querida mamãe Turu-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú Ei, querida mamãe Abraça o seu doce marido Querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Querida mamãe tubarão Faça pães com o gentil vovô Querida mamãe tubarão Tchuru-tchuru-tchuru Ei, querida mamãe Tchuru-tchuru-tchuru Nós amamos você